Lama Rosa, rainha do funk Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso Requebrando até o chão Lama Rosa, rainha do funk Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso Requebrando até o chão Se quiser falar de amor, fale com o macinho Vou te lambuzar, te encher de carinho Em matéria de amor, todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar no meu estilo, vai e vem Minha gati tá doida, vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro, te deixar muito louca Vem, vem dançar, impine o seu popozão Remexe gostoso e vai descendo até o chão Lama Rosa, rainha do funk Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso Requebrando até o chão Lama Rosa, rainha do funk Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso Requebrando até o chão Petinha, moreninha, russa e noirinha Me deixa doidinho quando dança tremidinha O funk do meu rio se espalhou pelo Brasil Até quem não gostava quando viu não resistiu Mulheres saradas, lindas deslumbrantes Corpo de sereia, olhar bem excitante Se tu não curte o funk, pode gritar de bobeira Bote uma beca esperta e se junte a massa Lama Rosa, rainha do funk Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso Requebrando até o chão Lama Rosa, rainha do funk Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso Requebrando até o chão Lama Rosa, rainha do funk Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso Requebrando até o chão Lama Rosa, rainha do funk Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso Requebrando até o chão Lama Rosa, rainha do funk Poderosa, olhar de diamante O chão Lama Rosa, rainha do funk Poderosa, olhar de diamante Lama Rosa, rainha do funk Poderosa, olhar de diamante O chão